Toma cari, toma, toma cari, toma Toma cari, toma, toma cari, toma Toma cari, toma, toma Só de uma vez, sentando com a linha, só na maro e sinto A famosa tá machucando o coração, sentando com a nação Já no tração do seu navião vai acabar tudo pra bola Sentando com a emoção, tá na maro e sinto A pessoa tá machucando o coração, sentando com a nação Sentando com a linha, nem se sente Tá machucando o coração, sentando com a linha, sentando com a nação Ela chega, ela chega, ela chega, ela chega, ela chega Sucesso aí, rock! MC Seco!